Gente, a semana inteira eu sozinho aqui nessa sala, e aí eu resolvi o que? Nessa sexta-feira, convidar alguém pra vir aqui comigo. Só que, não sei onde está esse convidado. Sabe quando a pessoa vem e ela some? A produção já tá atrás, eu não sei mais o que eu vou te procurar. Apesar de que tem alguma coisa meio estranha aqui. Vem pra cá, Mica! Ele chegou atrás. Já tava falando que eu cheguei atrasado, né? Não falei isso. Não, gente, eu soltava, ele o que? Ele some, aí eu fiquei perdido, né, gente? É normal. Eu tava aqui, ó, dando uma visitada no cenário, muito legal esse cenário. Gostou, né? Sente em casa. Gostei, claro. Por que que é pra você sentir em casa? Senta aí, então. Ai, eu gosto assim, moleque. E vamos... É pra sentir a vontade, gente. Claro. Exatamente isso. Literalmente, se quiser deitar aqui, a gente faz que nem um psicólogo agora, virei. Vamos bater um papo aqui. Vamos embora. Mas vamos conversar. Gente, o Mica está aqui comigo. Vamos lançar clipe novo. Opa! E olha só, mas antes a gente vai começar lá de trás. Começou teatro com cinco anos, já passou por Cidade de Deus, Malhação, Rebeldes. Conta um pouco sobre isso. Apesar de ter passado por tudo isso, eu sou novo, tá, cara? Não sou muito velho, não. Tô brincando, então. Começou cedo, gente. Comecei com cinco anos no Norte do Morro. É um projeto social lá no Vidigal, Rio de Janeiro, comunidade onde eu nasci e fui criado. Começou, enfim... Eu comecei a fazer teatro, na verdade, foi despretensiosamente que eu comecei. Eu fui pra visitar e aí curti as aulas, enfim, comecei, fiquei, aí fui ficando. E o legal do Norte do Morro é que todo final de ano a gente monta um espetáculo. Sim. Que é pra colocar em prática tudo que a gente aprendeu durante o ano, né? E aí a primeira vez que eu pisei no palco assim, com a plateia de verdade, que eu olhei, eu achei que eu não ia conseguir falar, eu parei e falei, cara... Travou. Aí eu falei, ah, eu lembrei da aula, eu falei, ah, é isso que eu quero. Cara, quando eu falei, o espetáculo acabou, eu vi meu pai chorando, mãe chorando. Você apaixonou, né? Me apaixonei. Eu sou ator também, eu sei. É muito bom, né, cara? É uma sensação única, né? Então aí a gente acaba viciando nessa adrenalina de, tipo, será que eu vou conseguir? Aí sobe no palco pra cantar também, aí vai pra atuar, vai pra fazer uma novela, enfim, quando não tem esse nervosismo, eu acho que você acaba desencantando. Sim, exatamente. Porque acaba ficando um pouco sem, né, sem emoção. E depois de tudo isso, como surgiu a música? Então, a música também não surgiu depois, a música já tinha surgido lá mesmo no Noz do Morro. O Noz do Morro é um projeto, cara, muito legal, assim, de dar ênfase, porque é um projeto que dá acesso a quem não tem acesso na época, na comunidade. A gente, o nosso dilema era até dar comunidade pra comunidade, porque pagar um curso de teatro antigamente era muito caro e não tinha tanto acesso, né? A gente não tinha acesso realmente. E, assim, o Guti Fraga, que é o presidente, ele oferecia diversas oficinas, que era interpretação, música, cinema, figurino. A gente, eu aprendi de tudo, cara. Isso que eu achei incrível, assim, se eu não, se não me despertasse um interesse maior, se eu não quisesse seguir a carreira de ator ou seguir a carreira de cantor, eu poderia ser um figurinista, um roteirista. Você pode ser por todas as áreas. É, cara, e o mais legal que hoje em dia tem atores que estão trabalhando por trás, por trás das câmeras, estão escrevendo, tem grandes autores lá no Noz do Morro também, enfim. É, eu só tenho a agradecer ao grupo. E a música, eu comecei lá dentro, lá no Noz do Morro mesmo. Eu montei minha primeira bandinha com o Thiago Martins, que é ele, ator de lá também, grande ator. Comecei tocando, na verdade, não cantava. Eu fazia aula de canto, mas não cantava, não tinha coragem de cantar. E aí eu sempre tocava, já gostava de escrever, já gostava de compor. E aí foi só aperfeiçoando. Aí logo depois, a gente, depois de alguns anos, eu montei outra banda, que era o Guerreiros de Jorge, e aí logo em seguida montei uma outra banda, que foi o Melanina Carioca. Melanina Carioca, gente. Eu morava no Rio. Você tem noção de quantos shows eu já fui do Melanina? Cara, eu não sei. Melanina Carioca é sensacional. É sensacional, cara. Foi uma das bandas mais incríveis, assim, que eu pude participar. Enfim, aí eu montei o Melanina, e aí já continuei escrevendo, continuei compondo, e aí decidi seguir carreira solo, até pra experimentar coisas novas. Gente, que fez muito bem, né? Porque, ó, veio aqui pra lançar clipe novo. E agora vamos falar sobre esse seu novo trabalho, que é esse clipe que tá muito legal. E aí, o que você tem pra dizer sobre esse trabalho? Como que foi essa participação com o Lulo Santos? Cara, Sinal. Sinal é a nossa música de trabalho do novo EP pra elas. A música, na verdade, resumindo assim, pra ser bem rápido, né? A música surgiu a partir do beat, que foi criado pelo DJ Calfani. Ele pegou um sample da... Ele fez um sample, na verdade, de Aviso aos Navegantes, de Lulo Santos, e me mandou o beat sem a história, sem a letra, enfim. E aí eu ouvi, eu falei... Eu já tava em fase de criação pro meu EP. Na mesma hora eu liguei pro Calfani e falei, Calfani, ó, segura esse beat, não mostra mais pra ninguém que eu vou contar a história desse beat. Em cima desse beat eu vou escrever uma letra, enfim. Aí comecei a ir lá em casa, escrever, mandei pra ele, ele adorou. Falei, então é minha, acabou. Já é minha e coloquei no EP, enfim. Só que aí, cara, aí que vem a parte, digamos, parte difícil mesmo, que é pedir autorização pro cara que tem a voz na música, né, cara? Que é o Lulo Santos. E um cara que eu já sou muito fã, há muito tempo acompanhando o trabalho dele, acho ele incrível, um gênio. E aí a gente mandou pra ele, aí passou uma semana, falei, cara, será que ele gostou? Acho que ele não gostou da música. Acho que ele não gostou. Eu já comecei a pensar, falei, putz, eu vou ter que escrever outra música, eu tenho que compor ou achar outra música, eu vou colocar num lugar dessa. E aí a gente recebeu o e-mail. E aí o pessoal da gravadora, o pessoal do escritório dele, enfim, falou, olha, ele adorou a música, amou a música, tá liberado. Nossa, que demais. Eu não acreditei. E, tipo assim, eu já tava super satisfeito só dele ter escutado a música, mandado o e-mail, ele foi no Twitter dele e me mencionou, falou, Mika fez uma música com sample de Aviso aos Navegantes, tá incrível, não sei o que, eu não acreditei, velho. Fiquei, mano, joelhei na hora, no chão, um presente, falei, obrigado por ter... Enfim, aí ele, sempre que pode, ele comenta lá no Instagram. E a ideia toda, assim, a ideia do clipe, toda a produção, onde veio? A ideia do clipe foi idealizada com o meu parceiro Felipe Nevares, a música foi produzida, eu não posso esquecer, a gente não pode esquecer, a música foi produzida, o EP inteiro foi produzido pelo Pedro Dash, que era da banda Cine, enfim, aí o clipe, eu sentei com o Felipe Nevares e falei, cara, eu quero fazer uma menção meio que... e o Náufrago, na ilha e tal, claro que é difícil, até porque precisava, precisaria de uma produção, mas eu queria fazer uma viagem assim. E aí eu falei, vamos gravar numa praia, a gente gravou na praia ali em Maresias, é uma ilha, na verdade, umas praias distantes ali, umas ilhas, né? E aí a gente foi lá, a ilha é linda, já estava o cenário todo pronto lá, acho que o pessoal fez um duau natural, né? na noite anterior, não sei o que que acontece, se eles fizeram um casamento, sei lá, sei que estava um cenário lindo, e aí eu falei, cara, vamos gravar aqui, já era, filma aqui, liga a câmera, e solta a música e a gente vai. E foi basicamente assim, o clipe, eu acho que o clipe ficou bem simples e objetivo, eu acho que, eu sou assim, eu procuro ser sempre simples e objetivo pra coisa ficar legal, não fugir muito com a nossa mão, pra ser a cara, e aos poucos a gente vai evoluindo, quanto mais a gente fizer, a gente vai buscando novas referências e aprendendo mais. Agora vamos falar, gente, olha, eu já tenho, tá? Esse já é meu. Agora conta, as influências das outras músicas, o que que a gente pode esperar? Então, cara, as outras músicas do EP, vamos lá, eu separei as quatro músicas pra fazer esse EP, são quatro músicas, enfim, eu sentei com o escritório e a gente escolheu o jogo, mas são quatro músicas que eu tenho um carinho muito grande, tem um pouco mais assim, um pouco mais do meu amadurecimento, até como doutor, até como escritor também, tem uma música até que é um pouco mais ousada, que é essa eu vou me render, e eu tenho vontade de fazer o próximo clipe, a próxima a ser lançada, a trabalhar é essa eu vou me render. Enfim, o EP inteiro, ele tá um pouco mais ousado, até na mistura dos timbres, a produção musical, tá um pouco diferente, tem alguma influência assim? Isso, aí tem, tem algumas influências, eu escuto de tudo, não que eu escute só uma coisa e vai em cima daquilo. Enfim, tem influência do Fahel, tem influência do Rael, daqui do Brasil também, você curte o Rael? Rael é incrível, é um cara que eu, assim, que eu mais, que eu mais tento me aproximar do som dele, é, o Seu Jorge também, ah, uma porção de pessoas que, cara, artistas que são incríveis aí, que sempre estão, sempre estão inovando, sempre estão buscando referências novas também, uma coisa legal assim, eu curto o Fahel, eu procuro saber qual é a referência do Fahel, e qual é a referência da referência do Fahel, e uma vez, de onde nasceu, de onde nasceu, como que eu descobri isso? O Kanye West, que é uma das minhas referências também, ele tem um, ele tem o costume de colocar muito sample nas músicas dele, e um dia, eu comprei um CD, e que tinha uma música que eu não sabia qual era, eu falei, cara, tem alguém que usa essa música, aí eu fui, era o Kanye West, eu procurei, eu falei, cara, a referência do Kanye West esse cara, então eu preciso escutar esse cara para saber como chegou, como o Kanye West chegou, e assim eu comecei a pesquisar, pesquisei quais são as influências do Seu Jorge, do Crioulo, enfim, e aí eu tento buscar para o meu som, claro que eu estou, uma construção, estou evoluindo, vai demorar muito para a minha formação musical chegar aos pés desses caras, que já vem de muito tempo, mas eu estou aí estudando, e enfim, esse EP tem um pouco dessas referências que eu citei aqui, e claro que você tem que encontrar também um bom produtor musical, um produtor musical que se conecte com você, e o Pedro Desch, cara, ele falou a minha língua, assim, eu curti muito as coisas que ele faz, curto muitas coisas que ele faz, e acho que a gente falou a mesma língua. Parabéns, esse trabalho está muito lindo, o clipe está muito legal, e veio mais música aí, e olha aqui, o Mika vai ficar com a gente, a gente vai de clipe, e volta para finalizar junto com o Mika aqui no Mix Diário. Vamos embora, vamos embora, a tag, hein, gente. Tchau.